Olá, tudo bem? No Oscar e Meet o filme a passar um domingo maior é o filme A Sacada o filme tem o Nicolas Cage conhecido por ótimos filmes 60 segundos e vários filmes Nicolas Cage está no filme A Sacada uma dupla de policiais investigando uma invasão de droga se depara com um misterioso corpo dele, Mike Cole A Sacada é um filme de 2016 é um filme que tem humor negro é um filme de comédia é um filme de gênero, crime o filme contou com uma crítica no site Rotomatoy o site fica 63% se você gostou, curte aí esse foi uma passada no domingo o filme A Sacada o filme tem Nicolas Cage se você gostou, se inscreve no canal para ter notícias de filmes se é TV Fan tchau meu irmão vou tentar te ajudar tá difícil tirar a mão na frente beijing minha máquina Estou precisando de um roteiro para o meu filme Tive uma ideia Se meu filme estivesse na floresta Tivesse um dinossauro Nesse filme tem que Um robô e um dinossauro O Sam vai pegar um avião Pequeno E vai para a floresta Um robô Legal Legal! O robô está atirando! Vai começar a atirar! Cheguei na palestra O dinossauro Cheguei na palestra O dinossauro O meu irmão Sam vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro O 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 creme O galo O dinossauro Meu irmão Sam Explode os dinossauros Esse é o roteiro do meu filme De Sammy Oscar Smith Tchau Irmão Bom Que é uma grande notícia Deixa eu te falar O que? É uma notícia importante Eu vou para o espaço sideral Espaço? Vou virar a sideral por um dia Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai estar aí no espaço sideral Você Vai para o espaço sideral Irmão Eu vou sair Da nave espacial Não sai não Oua Irmão Legal Seu trabalho Tenho cuidado O que aconteceu? O que aconteceu? O que está acontecendo? Cuidado Tem controle? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair né? Estou bem Já passou o perigo Irmão Irmão Cadê o controle da televisão? Cadê o controle da televisão? Estou procurando Não estou achando Controlo pela televisão Não Muda de canal Não Espera aí Está atindo meu sofá Quer assistir? Controlando A televisão Controle da televisão Você não sabe? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei Hum Eu quero controlar Controlar Não sei Onde está A televisão Irmão Tem certeza? Que você Não pegou meu controle? Pegou o controle? Fui eu Sabia Você tinha pegado o controle? Por que? Por que? Por que? Por que? Você me atrapalhou a assistir um filme Ah Na semana passada? Hum Hum Só por isso então Pô Você me devolve o controle Por que? Por que? Por que? Somos